Tá aí o centro das atenções. Dentro de instantes a bola vai começar a rolar. Será que tem gol do artilheiro? Fala galera! Imagens ao vivo do Estádio Mestaia. Aqui em Valência daqui a pouco a bola rola. Eu sou Gustavo Milano e tenho aqui comigo o amigo e ótimo comentarista Caio Ribeiro. Lá a Liga Santander chegando em instantes. Fique ligado! Todo mundo na pegada, todo mundo ansioso Caio Ribeiro. É FIFA e no FIFA a gente sempre quer ver bom futebol, vulgar. Que os times correspondam em campo. Ouça essa Caio Ribeiro. Melhor ataque contra o pior ataque do campeonato. Que bicho vai dar? De repente o time que tá mal desencanta hoje. Vila Ribeiro, futebol tem dessas. Todo mundo entra motivado num jogo como esse. E aí E aí O time do Valência tá escalado pro jogo. Eles entram em campo com o time do 4-4-2. Sem mistério Caio. Se o time for bem treinado, compacto, né? Jogando muito próximos com essas três linhas. Eu acho que pode dar muito certo. Tanto na marcação como lá no ataque. Jogando fora de casa, tá na tela. Esse é o 4-5-1. É o esquema tático dele, Caio me conta. Eu gosto, Vilani. Sem a bola o time fecha bem. Tem nove na marcação. Com a bola dá pra chegar com seis na frente. Mas sem ficar exposto demais ao contra-ataque. E aí, Caio? Jogando fora de casa, como é que é? Jogar fechado, retrancado, aquele ferrolho de sempre? Ou será que hoje vem pro ataque? Eu acho que dá pra arriscar um pouquinho mais, Vilani. Mesclar esses dois sistemas de jogo. Às vezes marcar e marcar forte. Mas quando tiver a bola, procurar atacar. E eles descem pro ataque. Ih, rapaz, daí. Bola batida de longe. Saiu. E assim é esse escanteio. Gol! No comecinho do jogo. Bola pro fundo do gol. Pra abrir o placar. Olha só na tela pra gente rever. Cobrança de bola, direto pra área. E aí a conclusão do lance foi um cabeceio muito preciso. Muito consciente. 1x0. Vai começar o jogo. Vai pro ataque o Valencia. Pro gol, bateu. Gol! Pra deixar tudo igual no placar pra empatar. Ô Caio! 1x1 no placar, jogo aberto. Ele desce pro ataque na moral. Perdeu. Matou o ataque. É pra desempatar a tensão. Gol! Rápido! Rapidíssimo! Saiu mais um! 2x1 não tem como perder. Bola pro fundo do gol. Ele podia ter batido direto, mas preferiu fazer o simples. E acabou consagrando o companheiro. De olho no placar. 2x1. Campo aberto pela frente. Roupa a bola na hora certa. Deixaram a lateral livre. A marcação não... Último homem no lance. Parou uma chance clara de gol. Pode vir o vermelho. Está expulso. O árbitro mostra pulso firme. Ele era o último homem da defesa. E foi pra matar uma jogada com perigo claro de gol. Pabllo Fornaus. A bola muda de lado. Atenção! Pode sair o contra-ataque. Todo mundo lá... Está na cara do gol! Defendeu sensacional o goleiro, Caio! Leu muito bem a jogada e fechou o gol! Ela sai sem muito perigo. Teremos só tiro de meta. Blanco. Toque de bola. De pé em pé. Procurando a brecha na defesa. Só que não! Não saem do lugar. Bola perdida. Cash. Pabllo Fornaus. Cara a cara pra fazer! Pra trás ele cruza. Gol! Mais um! Aumentam a diferença no placar pra dois gols. Estão jogando pra matar o jogo! O placar mostra! 3 a 1! 3 a 1! O limite do Anien James! Fornaus. Impedimento marcado! O passe demorou a sair! É desarmado! Fornaus. Dali pode bater na área. Passa errado! Direto na marcação! Blanco! Metro a metro! Do ataque! Vai descendo! Tem apoio! No travessão! Tá limpo ainda! A bola tinha tudo pra entrar, Vilani. Pela trajetória, eu tinha certeza que era gol. Mas faltou um pouquinho de precisão. Quero ver, é pra fazer! Defendeu o goleiro a queimar roupa. O que é isso? A finalização foi de muito perto, Vilani. Defesa de puro reflexo. Se estica o goleiro e defende. Que defesa! Sensacional, elasticidade pura! Corta o passe. Chega... Defendeu! Olha a sobra! Gol! De cabeça! O gol começa aí, Vilani. Olha no replay como ele busca o lado oposto do goleiro. Deu rebote e o adversário tava no lugar certo. Na hora certa pra aproveitar e fazer o gol. O jogo se encaminha por uma goleada histórica. Tem muito jogo por vir, o chocolate se desenha. No mano a mano, pra fazer! Bateu forte e perdeu, Caio. Encheu o pé, mas sem direção nenhuma, Vilani. Passou longe. A placa indica mais dois minutos. Passas unindo. A bomba veio de longe, Caio. E saiu uma paulada, Vilani. Acabou levando bastante perigo. O árbitro apita a final do primeiro tempo. Vitória parcial do Valencia, Caio. É muito difícil parar o ataque deles num dia inspirado. É um time que tem muita intensidade lá na frente. A marcação bobeou e eles não perdoaram. Não é o time que mais marcou gols no campeonato, por acaso, né, Guga? E eles descem pro ataque. Apita o árbitro, começa o segundo tempo, já tem bola rolando. E eu quero ficar de olho pra ver se vem alguma surpresa por aí. Vai avançando com a bola. Cruza a bola pro meio da área. Gol! Marca de novo. O hat-trick tá na conta dele. Vamos rever o gol. A bola vai pelo alto pra área. E aí a conclusão do lance foi um cabeceio muito preciso. Muito consciente. Pra espolar o narrador, tá 5 a 1. Tomas. Antecipou muito bem, fez o corte. Tá na cara do gol. Gol! Trabalhando as brechas em campo. Com a vantagem numérica. Ô, Caio! Se rodarem a bola, fizerem a marcação continuar correndo atrás, o espaço vai continuar aparecendo. Os gols continuam saindo. Tá 6 a 1, é isso mesmo. Campo aberto pela frente. Pressão, recupera a bola no ataque. Fiquem com a EA TV. A casa do futebol ao vivo. A gente volta com mais uma cobertura pra vocês. Promessa de um bom jogo. São duas equipes de ótimos elencos. Pega com tranquilidade, sem surpresa. Tomas. Blanco. Chega firme, limpo e tira. Ninguém dá nada de graça. Boa defesa do goleiro. Ela vinha de longe. Blanco. Tomas. Dá pra soltar a bola, ele tem opção. Chega a defesa e retoma. A EA TV é a casa do futebol ao vivo. Cara a cara pra fazer. Segue o lance. Pode sair alguma coisa. Inacreditável a defesa. Que ponte sensacional de cinema. Linda defesa. O chute de fora da área no replay. Não foi dessa vez. Arriscou lá da intermediária. Daí acaba dando tempo de se posicionar pra defesa. Vem aí sangue novo. Duas alterações na equipe. Cobrou na área. Espetacular da ponte. Ele defende. Cochilou. O cachimbo caiu. Van de Bicke. É desarmado. 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 Blanco. Thomas. Arrisca que dá. Pega o goleiro. Foi esperto. Se antecipou bem e cortou. Cabe o cruzamento. É só fazer. A bomba passa sobre o travessão. Ele perdeu, Caio. E esse é o detalhe. Talvez um pouco menos de força. E essa bola teria entrado. Jogo parado para a substituição. Olha isso. Olha o gol. Bate pra longe. Tira o perigo. Dá a ponta para o meio. Ele afunila. Escanteio de novo. Segue a pressão. Replay do lance na tela para você. Achei que essa bola estava lá dentro. Foi perigosíssima. Bola com outro time. Vai em direção ao gol. Bola dentro para a defesa. Era bom o ataque. Segue no jogo. Dá para encaixar o contra-ataque. Quero ver. Belo passe. Desenvolve. Pega o goleiro. Está viva. Fim de jogo. Três pontos para o Valência. O placar mostra bem a superioridade da equipe hoje. Foi uma atuação realmente muito sólida. Que não deixa margem para dúvida de quem foi o melhor hoje. Que não deixa margem para dúvida de quem foi o melhor hoje. Que não deixa margem para dúvida de quem foi o melhor hoje. Que não deixa margem para dúvida de quem foi o melhor hoje. Obrigado.